Fim do labor, que prazer sem par Pra quem por Cristo aqui lutar Levar os olhos que ganhar Para ti, Jerusalém Sim, glória haverá no final Sim, glória sublime e eternal Oh, quanto prazer, quanto amor Lá no céu junto ao Senhor Doces canções entoaremos lá Grato louvor a Jeová Eternamente se ouvirá Lá em ti, Jerusalém Sim, glória haverá no final Sim, glória sublime e eternal Oh, quanto prazer, quanto amor Lá no céu junto ao Senhor Puro e bendito prazer será Lindo as mansões sim, haverá Cristo conosco se achará Lá em ti, Jerusalém Sim, glória haverá no final Sim, glória sublime e eternal Oh, quanto prazer, quanto amor Lá no céu junto ao Senhor Sim, glória haverá no final Amém Sim, glória haverá no final Sim, glória haverá no final